Posso dizer a vocês que a maioria dos livros que eu li começam com uma grande pergunta que o autor me faz. Seja uma pergunta relacionada a quem matou tal personagem, ou o que vai acontecer nas páginas depois de tal incidente, ou até mesmo algumas perguntas muito mais filosóficas. O livro que eu trouxe hoje pra vocês é um livro lá dos anos 80, e ele traz uma pergunta que eu achei meio atípica. É possível você sentir tanto ódio de alguém, do seu próprio sangue, que esse ódio nasça junto com você? Aqui a gente vai falar sobre esses assuntos e outros num livro que fala sobre temáticas muito pesadas, temáticas que são consideradas até hoje como grandes tabus e com razão, e livro esse que pode chocar você de alguma forma. Mas antes de eu falar alguma coisa sobre ele, como sempre eu peço que você se inscreva por aqui. É muito importante cada inscrito pra mim, compartilhe com seus amigos que gostam desses livros velhos e empurados, assim como eu, e curta se você gostou desse vídeo específico. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e a minha crítica hoje será sobre esse livrinho escrito em 1979, chamado O Pecado dos Irmãos Stuyvesant, escrito por Eliston Trevor, um autor que eu não conhecia e um livro que eu também não conhecia. Na verdade, eu só soube da existência desse livro, inclusive é uma dica pra vocês, porque eu acabei encontrando ele lá na Biblioteca do Terror, que é um blog que fala sobre diversos livros do gênero do terror, e é um blog muito bem feito, muito bem cuidadoso, e ele, inclusive, tem o cuidado de fazer críticas a autores nacionais, a livros contemporâneos, e principalmente a livros esquecidos dos cebos. Esse foi um exemplo, trazido pela editora Francisco Alves, que muitos sabem que é uma editora que trouxe diversos livros de terror e suspense naquele período, e é um livro que, pra mim, pelo menos tem uma capa que foi muito chamativa, e mesmo com a crítica não tão agradável lá da Biblioteca do Terror, eu resolvi comprar e arriscar minha própria ficha. Eis, então, que eu vou encontrar a história de dois irmãos, o Rafael e a Débora, ou Raph e Depp. Dois irmãos que vêm de uma família extremamente rica, que é a família Stuyvesan, e eles meio que se afastaram por um longo tempo, por um motivo muito específico, que já é explicado no começo da história. Esses irmãos, quando crianças, se odiavam a ponto de fazer grandes maldades um com o outro, e a ponto de deixar a vida deles em risco. Eis que o psicólogo da família, então, fala pra mãe dessas crianças que o melhor seria afastá-los por um longo tempo, pra ver se eles perdem esse ódio, e até mesmo pra entender da onde vem tanta raiva. E esse livro se inicia após três anos dessa decisão dada pelo psiquiatra, aonde eles estudaram em outros países, e eles retornam pro feriado do Natal. Então a gente já chega nesse lugar com toda a família apreensiva, pensando, será que eles vão voltar a ter esse ódio? Será que agora, quando eles estão maiores, quase adolescentes, não vai ter muito risco à saúde deles? Afinal, quando criança já era perigoso, imagine quando adulto. Só que quando esses irmãos se encontram, ela tem 15 e ele tem 16, se eu não me engano, as coisas são muito diferentes do que eles imaginavam. Ao invés de eles se odiarem, eles passam a ter um contato muito próximo. Eles se gostam demais, começam a brincar, brincadeiras inclusive muito infantilizadas, começam a andar de um lado pro outro, preenchendo aqueles espaços com sorrisos e gargalhadas, a família toda feliz, afinal, achando que, enfim, eles vão ter o Natal em paz. Só que conforme o livro vai se desenvolvendo, a gente vai perceber que, além do fato deles estarem muito próximos como irmãos, eles também vão se ver de outra forma. E é aí que tem a ideia do pecado dos irmãos de Stuyvesant, porque aqui a gente vai acompanhar um pouquinho de uma história romântica entre esse casal, nada atípico. É uma história, como eu falei pra vocês, que pode embrulhar o estômago de muitas pessoas porque ela vai quebrar esse tabu gigantesco que é o tabu da moralidade entre irmãos. Aqui vai ter cenas que são bem gráficas, cenas que são incômodas, e essas cenas acabam meio que deixando o livro não tão bom quanto deveria ser, porque, ao contrário do que eu imaginei, que esse autor ia abordar o porquê, essas reações tão atípicas entre esses irmãos, o autor meio que traz uma ideia romanceada dessa relação dos dois, e aí a coisa vai descambando lá por água abaixo. Não que esse livro se perca, afinal, a Débora, que é a irmã, começa a receber pequenos presentes, e esses presentes não são nada agradáveis. São pedaço de dedo, pedaço de língua, copo com sangue, e ela vai recebendo esses presentes e, a cada vez mais, ela começa a se incomodar, obviamente, e ela acaba percebendo esses pequenos mimos do seu próprio irmão, que está meio que numa espécie de transe. Então, vai ter uma explicação tanto para a relação deles amorosa, quanto para a relação deles no sentido do ódio, e essa explicação vai para um lado mais sobrenatural, só que esse lado sobrenatural, para você comprar, é um pouco difícil para mim, pelo menos foi. Inclusive, essa parte, que tem alguns momentos onde tem uma hipnose terapêutica, uma volta ao passado, foram umas partes que eu achei mais chatas do livro, mais enroladas, o autor não conseguiu amarrar bem essa história. Poderia até ter sido uma ideia interessante, só que se bem escrita, que o autor se perde completamente, então tem cenas de um passado, que não dá para entender bem o que é, com vários nomes e personagens aleatórios, e aí você pensa que você entendeu, só que se você entendeu, dá para você comprar essa ideia e relacionar ela com os tempos atuais, atuais a esse livro? Então, esse livro é bem problemático. E não vou dizer para vocês que é ruim pelo fato da sua polêmica. A polêmica poderia, inclusive, elevar esse livro a ponto de ele ser considerado um livro interessante, talvez até clássico, como é o caso da Lolita. Só que aqui, ele não foi bem escrito. Ele não sabe para onde ele vai, porque em alguns momentos ele é bem moralista, tem outros momentos que ele faz quase que uma apologia a essa relação, outros momentos ele traz essa ideia do sobrenatural como uma contraparte. Então, eu fiquei sem saber para onde eu ia, e eu acredito que o autor também não sabia para onde ia. E aí a gente tem o grande clímax dessa história, que é preparado em diversas páginas, a gente já sabe como vai acontecer, o que vai acontecer, só que a gente não sabe quando. E aí, quando chega esse clímax, que é o momento em que é para ser surpreendente, ou o momento em que é para ser costurado bem com calma, o autor trouxe tudo isso em apenas três páginas. Então, ele prepara, 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 prepara para chegar e apertar a ré com força, e aí eu me senti meio que triste por ter acabado tão rápido, e achei que poderia ter muito mais história por ali, parece que foi um final preguiçoso. Ele precisava solucionar essa história, do modo que ela não ficasse tão polêmica, e aí ele meio que cria essa ideia mirabolante, e finaliza essa ideia mirabolante com um final mais mirabolante ainda. Eu digo a vocês que tem vários exemplares de livros de terrorismo suspense muito bons, infelizmente esse aqui não foi um desses exemplares, caso você queira ler pela polêmica, leia, me conte o que você achou, caso você leu lá no teu passado, também conta aí para mim, mas eu finalizo dizendo que não foi uma experiência tão agradável. Inclusive, eu vou deixar o link do Biblioteca do Terror aqui embaixo, caso você queira ler as resenhas do Rafael, que é o dono desse blog, que são ótimas, inclusive caso você queira saber das novidades para você garimpar no Cepos, que também é uma boa coisa. Então, como sempre, pessoal, escrevam aí embaixo o que vocês quiserem, sempre são muito bem-vindos, e agradeço a cada segundo de vocês por aqui.